Olá gente, estamos aqui na Assembleia Legislativa terminando a sessão de hoje para dizer que a Assembleia é um poder legislativo sitiado, nesse momento uma quantidade enorme de policiais em confronto com servidores públicos lá fora, com gente ferida, na esprez de pimenta, bomba, é um momento terrível da democracia brasileira, um parlamento que para funcionar, que para votar tem que se cercar e tem que ter esse aparato policial, isso é uma tragédia, uma democracia, isso é o fundo do poço de um governo que chega sem nenhuma diretriz, sem nenhuma legitimidade, é inacreditável o que o PMDB fez com o Rio de Janeiro, a gente hoje aqui na Assembleia, o som de bombas, cheiro de pimenta, de gás, a gente conseguiu derrotar o governo, uma derrota muito importante, nós tínhamos um projeto a ser votado aqui da redução do salário do governador, que é mais simbólica do que qualquer outra coisa, o próprio Sérgio Cabral que hoje está preso, aliás recebemos a informação da prisão da sua companheira, da sua mulher, também foi presa hoje, é importante dizer que só que preencheu o tanque da lancha gastava 30 mil reais, então é evidente que não é uma questão de valor, mas é simbólico e importante votar a redução do salário do governador, mas aí nós conseguimos apresentar dentro desse projeto um texto que diz que todos os servidores secretários e presidentes da autarquia só podem receber até o teto, o que é justo, o teto é de 26 mil reais, é um teto alto, por que que a gente fez isso? Porque tem vários secretários, vários secretários, secretário de educação, secretário de fazenda, secretário de planejamento, que recebem salários altos, recebem 70, 80 mil reais, por que? Porque são servidores de outros poderes, alguns da Petrobras, alguns de outros órgãos federais e que são cedidos para cá e o Estado paga o seu salário, então não dá para um governo que não paga salário de aposentado, que quer tirar triênio de servidor, que quer dizer que os policiais que estão nesse confronto lá fora, não vão receber o seu aumento escalonado, que bombeiros, agentes penitenciários que teriam o seu aumento até 2020 está cortado, que corta o restaurante popular, que corta o auxílio para morador sem, para trabalhador sem moradia, o auxílio que era pago aqui no Rio de Janeiro, o aluguel social, um governo que corta isso, como que é manter salários de 70, 80 mil reais? Qual é a economia que eles fizeram cortando o restaurante popular e qual economia eles fariam se tirassem os salários, ou os super salários, de meia dúzia de secretários? Então é isso, que é essa incoerência que a gente cobrou deles aqui e a gente foi para o voto. O presidente da Assembleia Legislativa veio ao plenário para defender o governo para dizer que essa medida só valeria para o próximo governo, para manter os secretários recebendo salários altíssimos e disse que seria um sacrifício para esses servidores que eles não conseguiriam ficar no governo para ganhar somente o teto. O teto é 26 mil reais, então um Estado que paga o que paga professor, que não paga aposentado, que atrasa salário, diz que o seu secretário, que faz esse governo, não pode receber 26 mil reais, isso é um escarne, isso é um escarne, isso é inaceitável, isso é... eu não tenho palavra, porque a gente foi para um enfrentamento, um bom enfrentamento no parlamento e derrotamos, derrotamos por 32 votos a 19 o governo, eles não conseguiram vencer. Eu acho que a votação hoje aqui foi um reflexo do barulho das bombas e do cheiro que a gente tem de pimenta nesse momento aqui com os servidores lutando lá fora. Quer arrumar alguém com salário permitido até o limite do teto para fazer um bom trabalho secretário? Vai nas universidades, Pesão. Nas universidades tem vários especialistas da educação, do saneamento, do planejamento que podem trabalhar no governo com muito mais competência do que esse monte de gente que você empregou lá por salários altíssimos. A economia que o governo vai fazer é de 30 milhões, muito mais do que vocês iam economizar cortando aluguel social. Então esse é um governo covarde que foi derrotado aqui e que será derrotado nas ruas. Parabéns a todos os servidores que estão lutando, que não desistiram da sua dignidade e a oposição que é que derrotou o governo hoje.